Fala inscritos! Muito bem, que prazer enorme estar mais uma vez com vocês no canal Variedades com Anderson Silva. Muito obrigado por sua audiência. Neste vídeo, pessoal, eu vou falar de uma coisa interessante, de uma experiência que aconteceu no meu celular, que eu acredito que vai ajudar você também. De repente você está num lugar que é muito ruim para assinar o celular, faça esse teste que eu fiz, que deu certo para mim. Pode ser que dê certo para você. O teste é o seguinte, pessoal, eu percebi que o sinal de telefonia, quando a gente está lá com um chip acionado para a internet, eu percebi que ele fica mais pesado e enfraquece o sinal. Quando eu desliguei o sinal de internet no chip, o sinal de telefonia melhorou e eu consegui falar com a minha esposa, eu consegui dar um telefonema para ela. Mas como é que eu descobri isso? Foi simples. Eu costumo colocar sempre o sinal de internet no chip da Vivo, no número da Vivo, e deixo o número da Claro sem internet. Por quê? Porque na minha casa onde eu moro, o sinal da Vivo é muito melhor do que da Claro. E hoje, por incrível que pareça, eu mudei o sinal. Eu coloquei internet no chip da Claro e tirei a internet no chip da Vivo. E lá na chácara do meu sogro, como eu sempre visitei lá, como eu sempre vou lá, lá nunca pega sinal de celular lá. E por incrível que pareça, eu cheguei lá, eu estava fazendo um serviço, como eu estava dizendo, eu estava fazendo um serviço lá e recebi um telefonema da minha esposa. Eu fiquei admirado, falei, ué, meu telefone tocando aqui. Aí eu percebi que o sinal de internet não estava no chip da Vivo. E lá pega um pouquinho de sinal da Vivo lá, porque a minha cunhada já havia conseguido falar com alguém lá. E eu achei aquilo em máximo, né? Aí eu percebi, falei, poxa, o meu sinal da Vivo, ele está sem a internet, então pegou. Aí eu fiz um teste, eu coloquei o sinal de internet no chip da Vivo e aí os sinais acabaram, os tracinhos acabaram. E eu não consegui falar com mais ninguém, tentei ligar e não consegui ligar. Aí eu tornei colocar o sinal de internet no chip da Claro, aí voltou o sinal e eu consegui falar com a minha esposa. Então, gente, eu acredito, né? Eu não sou técnico, mas eu acredito que quando está acionada a internet no sinal do chip, eu acredito que ele fica mais pesado, né? E precisa de uma torre que esteja liberando mais sinais para que você consiga efetuar uma boa ligação. Um lugar que tem um sinal muito bom, claro que é tranquilo, você não vai perceber nada. Mas num local que tem sinal péssimo, talvez essa atitude que eu fiz faça toda a diferença para você. Então eu vou estar te ensinando no meu aparelho, meu aparelho é um ASUS, tá? Vou estar ensinando como passar a internet de um chip para o outro, tá ok? Então você vai entrar em configurações, tá? Vocês percebem que no meu celular o Wi-Fi está ligado. O número 1 aqui, ó, está com dois tracinhos agora, apareceu, é da Claro. E o número 2, é o da Vivo, também está com dois tracinhos, tá? Ele está verdinho, o número 2, significa que o sinal de internet está no chip 2, tá? Por isso que ele está verdinho. E o está branco ali, sinal que ele não está com o sinal de internet. Então como é que faz essa mudança, gente? Você vai em configurações de cartão, né? Dual. Ó, no meu é assim, agora não sei de vocês. Vai em rede de serviço de dados, olha lá, o meu está no Vivo 2, disponível. Aí eu mudo, ó, vocês podem perceber que o número ali em cima, o 1, vai ficar verdinho. Ó, vou apertar o Claro, ó, vou apertar o Claro aqui, deixa eu tirar aqui, tá? Ó, vou apertar, ó, vai mudar lá, mudou a cor lá em cima, tá? Porque agora o sinal de internet vai passar para o chip 1, tá claro, né? O sinal 4G, né? Alguns telefones ainda é 3G, esse sinal de dados móveis. Ele demora um pouquinho, né? Transferindo o acesso de rede sim, preferencial. E agora a internet ficou no chip 1. Mas vocês podem observar que não tem nenhum sinal de internet aqui, porque o meu Wi-Fi está ligado, tá? Eu vou dar uma tirada aqui, mas aqui é muito ruim para sinal de internet de celular, né? Muito ruim onde eu estou aqui, onde que é a minha casa, aqui é ruim. Mas eu só queria ensinar para vocês como que muda, como que eu transfiro a internet de um local para o outro. Então, fazendo isso, gente, eu percebi, por exemplo, o número 2 agora, se você está num lugar que é da Vivo, se você está num lugar que o sinal é pouco, e você quer fazer um telefonema, ah, eu quero usar o 2, que o 2 é da Vivo. Então, você deixa ele sem a cor verde, ou seja, deixa ele sem o sinal de internet, que ele vai ficar um pouco mais potente e você vai conseguir telefonar melhor, tá? Vocês podem ver. É porque eu não vou ligar aqui, mas se você tentar ligar aqui, fazer um telefonema no número 2, com certeza você vai ouvir melhor a pessoa, tá? Porque esse sinal de internet, ele atrapalha um pouquinho, né? Aqui, ó, o da Claro está pegando aqui, apareceu esse sinal de H+, significa que está tendo um pouco de sinal de internet aqui nos dados móveis da Claro. Aí eu quero retornar para Vivo, né? Aí você vem, né? Configurações do cartão, vai lá em Redes e Serviços de Dados Móveis e clica no número 2. Tá, pessoal? Então, eu fiz esta experiência hoje. Ah, eu estou num local que é péssimo de... Deixa eu voltar aqui. Eu estou num local que é péssimo de sinal. Ah, os meus dois chips não têm sinal nenhum. Experimente, desligue os dados móveis, né? Desliga os dados móveis, deixe ele sem sinal nenhum de internet, tá? Deixe ele só com sinal mesmo de telefonia e faça um experimento, tá? Faça um experimento que provavelmente vai melhorar a qualidade do seu sinal, tá? E, por exemplo, se você costuma... Se você percebe que naquele local, ah, aquele local é melhor para Vivo, aí você tira o sinal de internet da Vivo e joga... E joga ele para o outro chip, tá? Igual eu ensinei aqui. Não sei se eu fui bem claro, tá? Ou seja, quanto menos sinal de internet no chip, melhor vai ser a qualidade do sinal, tá? Você pode ver que aqueles telefones antigos, aqueles que o pessoal chamava de tijolão, né? E eles falavam muito melhor do que esses androids de hoje, porque o androids de hoje tem muita tecnologia, é o Wi-Fi, é o chip que tem internet nele. Então, isso atrapalha um pouco a comunicação da telefonia. Tá ok, pessoal? Então, é isso. Eu vou agora mudar aqui os dados, ó. Vou passar para Vivo de novo. Vou passar a internet para o chip da Vivo, olha lá. Ele já ficou verdinho lá em cima, tá? E aqui, onde eu moro, ainda tem sinal para os dois chips, mas tem muitos lugares que não tem, tá? Eu tenho certeza que se eu tomar uma ligação agora no chip 1, vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor a ligação, o sinal, porque eu tirei a internet de lá e joguei para o chip 2. Beleza? Então, gente, se você gostou do vídeo aí, dessa dica, faça o teste. Comigo deu certo. Espero que dê certo para você também. Faça o teste e deixe o like no vídeo aí. Compartilhe, se você quiser, para os seus amigos, tá? Se inscreva no meu canal, que eu procuro sempre estar ajudando as pessoas aí com várias informações interessantes. E eu tenho certeza que você vai adorar meu canal. Dê uma olhada nos outros vídeos também, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. E valeu, galera! Obrigado! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti